Queridos amigos, voltamos com mais um plantão de respostas. Gisela, o que é a existência presente comparada à vida da alma? Bom, olha, eu já tentei fazer as contas, mas tinha tanto zero que eu acabei me perdendo. Uma existência é, mais ou menos, pelos cálculos que eu fiz, se eu não errei, é uma ordem de grandeza, é um 30 mil de um flash, de um flash de máquina fotográfica. É só para ter noção de quão rápido que é uma existência diante da eternidade do Espírito. Por que ainda precisamos passar pela dor e por problemas para evoluir? Olha, evolução, a evolução nossa, ela não exige que nós tenhamos que sofrer. Nós podemos, a dor é uma invenção nossa, é uma invenção do homem. Nós é que criamos as dificuldades pela nossa imprevidência, pela nossa incúria, pela nossa falta de atenção, enfim, pela invigilância também. Mas tudo que nós temos numa encarnação é o resultado de nossas ações anteriores, boas ou más, das nossas ações. Então, ninguém vem para sofrer de graça. Em geral, existem, sim, missionários que se oferecem, mas para eles o sofrimento tem outra escala. Não é aquilo que nós entendemos, sofrimento físico e tudo mais. Então, não precisaríamos do sofrimento para evoluir. Mas como a gente erra muito para aprender, nós aprendemos mais facilmente pela dor do que pelo amor. Por que tem havido um aumento no número de pessoas com depressão, crise de pânico e suicídio? Bem, a gente tem aí duas situações interessantes. Primeiro, antes dessa pandemia por Covid-19 e depois que veio a epidemia desse vírus. Antes da epidemia, já havia um número em crescimento de suicídios, de depressão, de síndrome de pânico, tudo. Já vinha crescendo. Por quê? Estava explodindo essa questão do consumismo, do individualismo, da falta de solidariedade, da falta de atenção com as pessoas, com o outro. Já vinha num crescente de uma forma geral. O que ocorreu com a pandemia é que ela nos obrigou a ficar dentro de casa, com esse isolamento, e é necessário isso, é muito importante. Ela nos obriga, e obrigou, e continua brigando, e não sabemos por quanto tempo, a ficarmos dentro de casa, às vezes, com pessoas com quem a gente tem os problemas lá. Pessoas com quem a gente não gosta muito. E também nesse isolamento, às vezes, com carência, porque a gente fala muito que está muito bem de vida, relativamente aos outros. A gente tem casa, tem um certo espaço em casa, tem a família que está mais ou menos organizada, mas vamos imaginar aquela pessoa numa comunidade que está lá numa situação, num cubículo, uma família inteira, dormindo todo mundo junto, as pessoas desempregadas, sem terem, às vezes, com necessidades de alimento. Então, está difícil. A crise do desemprego é outro flagelo que está afligindo as pessoas, sem expectativa de quando vai acabar. Antes da pandemia, tinha aquele problema que estava dando uma ansiedade muito grande, um dos problemas, que do desemprego ou do emprego volátil, aquele que se emprega sem garantia, sem segurança nenhuma, não sabe quanto tempo vai trabalhar, como que vai ser a sua vida. Nós não nos preparamos para isso. A epidemia aumentou tudo isso para nós. Nos países de primeiro mundo, os países mais ricos, essas taxas dos tipos, desses desequilíbrios, aumentou 10%, 20%. Nos países pobres, vamos falar do Brasil, que já tem estudos a respeito, oscilam entre 40%, 50%, 60% de aumento dessas taxas. Então, é a situação que nos está colocando. Nós não estamos preparados, não nos preparamos. Fomos imprevidentes. Estamos agora colhendo esses frutos. É possível, em momentos de crise, elevar o ânimo, a coragem, daqueles que nos cercam, sem nos desequilibrarmos? Gente, eu vejo muita, muita dificuldade. Estava falando assim, nós somos, nós espíritas, que temos uma certa compreensão, uma certa compreensão, do que seja uma pandemia, que é um flagelo destruidor, daquilo que nós temos no futuro. Nós temos uma expectativa de vida futura. Nós podemos nos conduzir de uma forma um pouco melhor. Mas vamos nos colocar na situação daqueles que não têm isso. Então, essas pessoas, que expectativa de vida que elas têm? Como é que a gente vai animar uma pessoa que está numa condição dessas? Às vezes, eu fico pensando aqui, nesses programas que a gente faz, a gente tem que voltar os olhos, o olhar da gente, para a condição dessas pessoas e compreender as reações delas. Então, nós temos que ter muito cuidado na hora de conversar com elas. Elas precisam do nosso respeito. Elas precisam de ajuda. Os cientistas da área, dessa área de humanas, de ciências humanas, estão colocando que, como o confinamento está causando todos esses problemas, está aumentando o suicídio, não é o caso de se acabar com o confinamento para diminuir o suicídio. O que eles estão sugerindo é que se faça, que se coloque em programas de assistência às pessoas que estão nessas condições difíceis. Dando-lhe, ou seja, uma ajuda, ou seja, investindo em programas de emprego. Eles colocam emprego. O emprego é importante para essas pessoas. Existem outras formas de não se recorrer ao suicídio. Existem, agora, também situações como animar a pessoa. Existem instituições que dão assistência às pessoas que pretendem ou que têm alguma coisa que pretendem cometer o suicídio. Existe literatura, tudo, mas existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem programas excelentes. Quem tiver algum problema nesse sentido, entre em contato telefônico, encontra fácil os telefones deles e eles têm, realmente, condições de ajudar essas pessoas. Do lado espírita, nós podemos citar a literatura, as preces, para as pessoas se animarem mais. Como a sociedade materialista atual nos induz a resolver os problemas? Nos induz a consumir mais, porque a sociedade acha e é uma válvula de escape que o consumo vai fazê-la sentir-se melhor. Então, nós precisamos tomar esse cuidado porque é uma armadilha. É uma armadilha que nós caímos já. Então, vamos tomar cuidado. O consumismo, para a sociedade consumista, leia-se por trás disso, as empresas de produção, de tudo, elas querem isso, é mais consumismo mesmo. E aí, nós chegamos nessa situação que estamos, que não podemos consumir quase nada, a não ser o essencial, e isso é um aprendizado importante, nós temos que ser menos consumistas mesmo. Quando terminar essa pandemia, claro que virá outra, mas nós já teremos aprendido muito sobre essas questões. Como seria a terra se grande parte da população mudasse o ponto de vista do que realmente a vida consiste? Se eu fosse apoliana, otimista, eu diria que a terra seria maravilhosa, as florestas seriam recuperadas, o meio ambiente também, as águas estariam limpas, as pessoas se respeitariam, não haveria conflitos ideológicos, não haveria fanatismo, não haveria problemas de saúde, uma coisa tão bonita, só que não é isso. Essa condição, nós tão cedo não teremos, porque isso significa nós sairmos do estado de planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. Nós estamos longe disso. Ao observar o comportamento das pessoas, porque agora, recentemente, abriram-se as porteiras para coisas muito más, pessoas muito ruins, enfim, não têm vergonha, as pessoas não têm vergonha de mostrar que são ruins, não têm vergonha de mostrar que são mal educadas. Então, a gente imagina o seguinte, nós imaginamos isso, que vai ser preciso alguns milênios para que a sociedade realmente seja fraterna, que seja solidária, que tenha discernimento, que respeitem-se todos. Então, não vai ser tão cedo que nós vamos ter esse planeta aí que você está imaginando que possa ser assim. A gente vê muitas pessoas, muito no meio espírita, se manifestarem, dizerem que nós já estamos na transição planetária. Nós nunca deixamos de sair da transição planetária. A transição planetária existe desde o tempo da criação da Terra, porque a Terra está num processo dinâmico, ela evolui, também o arcabouço físico, também as pessoas, todos os organismos que estão na Terra, sempre aconteceu isso paralelamente ao espírito humano. Então, a transição será um dia em que a Terra, as pessoas não terão inveja nem ciúme, serão pessoas boas, não terão orgulho. Você imagina, olhem-se para vocês, cada um para si, o orgulho que nós temos. Então, na nossa opinião, isso, uma existência não será suficiente para a gente resolver esses problemas. Nem duas, nem três, nem quatro, porque nós estamos nessa, talvez resolvendo um problema só nosso. E nós temos um caminhão, uma jamanta de problemas para nós nos ajustarmos. Se já sabemos que somos espíritos imortais, por que valorizamos tanto os dessabores e desanimamos com facilidade? Olha, isso daí, na verdade, mostra que nós somos orgulhosos, nós supervalorizamos, não é que valorizamos, supervalorizamos problemas pequenos. Às vezes, uma coisa pequena, assim, tipo uma febre, vamos, por favor, é só uma comparação. A criança que vem apresenta uma febre, uma febre alta, 39, 40 graus, né? Uma criança com 39, 40 graus, ela se vira bem. Nós, adultos, é que tem um... É diferente. A criança está lá brincando de tudo e está com a febre alta. E nós chamamos, levamos no médico, os pediatras até comentam, que isso é pai de primeira viagem, tudo, supervalorizamos. Na verdade, essa supervalorização é para a gente entender e aprender com a doença, com aquela febre, pode ser uma dor de garganta, alguma coisa assim, que a criança poderá e quase sempre vem um problema maior depois. Faz parte da evolução dela passar também por essas coisas, não é? Então, esses dissabores que nós temos, na verdade, vão nos preparando para esses sabores maiores, porque existem coisas muito graves que podem acontecer na nossa vida. Mas o nosso orgulho faz com que nós não aceitamos esse tipo de coisa. Por trás disso está, sim, o orgulho humano. Ao dar excessiva atenção às notícias, às redes sociais, pode o indivíduo entrar numa fixação mental por determinados assuntos? Pode, sim. Eu fico pensando se essas redes sociais com as suas, ou mesmo a internet, vamos falar só da rede social, se ela não funciona como um obsessor. Porque, veja, o que faz mal numa rede social? São as notícias falsas, são as notícias de depravação, enfim, de coisas ligadas ao sexo, também coisas ligadas ao sadismo, não é? Essas coisas ruins que a sociedade guarda ainda tem muito disso. A pessoa, quando chega e senta diante de um computador, ela pode ter contato com isso, não é? E ela começa a ficar tão interessada, tão interessada que ela só acaba ficando uma ideia fixa para ela. Se ela tem um fanatismo religioso, político e tudo mais, ela abre aquele, entra naquela rede social já, sim, com aquela ansiedade, vai e se satisfaz com isso. E existem os robôs que ficam distribuindo essas coisas ruins, notícias ruins e tudo mais. então a pessoa acaba sendo manipulada pela rede social, às vezes pelos robôs, não é? Mas sempre por trás dos robôs existem pessoas. Então eu fico pensando, sim, isso pode atrapalhar nos valores porque ela começa a viver só aquele mundo, ela tem conhecimento só daquilo, que é aquilo que a satisfaz, ela não vê que existe o resto. É um estado de obsessão, não é? O que o Espiritismo nos explica sobre a fixação mental e suas possíveis consequências? Existe no livro Ação e Reação, não, perdão, nos Domínios da Mediunidade, acho que é no capítulo 20, que ele fala em fixação mental, né? A pessoa, ela se envolve de tal maneira com uma ideia que ela acaba só vendo aquilo. Ela se isola do exterior e ela só se dedica àquele pensamento, às reações todas, só àquele pensamento. Não vai querer saber de mais nada e ela só vai ficar pensando naquilo o tempo todo. Esse processo da fixação mental, ele vai se prolongar, prolongar, se esticar, se estirar até muitas vezes muitas encarnações. A pessoa está tão fixa, cristalizada, é o termo que o André Luiz usa nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, em outros dele também, que ele fala que a pessoa fica tão ligada naquilo que ela já não vê mais nada. O risco é o processo de obsessão. Essa é uma auto-obsessão, a pessoa fica vulnerável, às vezes ela é induzida a ter essa ideia fixa a respeito de pessoas ou de objetos ou de ideologias e tudo mais. Então, existem muitas, muitas, muitas situações dessas, muitos casos também. Como podemos, nos dias atuais, onde estamos privados do contato físico, contribuir para o socorro de tantos necessitados? Bom, gente, a gente já falou da ajuda que a gente pode dar através de orações, do amparo moral, não é? As pessoas ficam muito perturbadas e tudo mais. Se a pessoa está numa situação financeira ruim, vamos pegar aquelas famílias mais pobres e tudo mais, que não têm, às vezes, o que comer, não é? Está em situação muito difícil. Nós podemos indicar instituições onde a gente pode doar alimentos, roupas e tudo mais. Procurem instituições idôneas, porque existe muita porcaria por aí de instituição que existem desvios dentro e tudo mais. Existem rankings de instituições idôneas, mas existem umas que são muito, muito claras. A gente tem Médicos Sem Fronteiras, eu só vou citar um, Médicos Sem Fronteiras, todas, tem sobre os refugiados, tem bastante, bastante formas de a gente poder ajudar essas pessoas que estão necessitadas. Sem precisar sair de casa, quem pode, consegue. Então, é isso que a gente tinha a dizer para vocês. Procurem, ainda dá para ajudar, sim. Felizmente, existem pessoas que ainda têm o que doar. Bom, queridos, mais uma vez, estamos aqui acabando. Esperamos nos encontrar novamente. Mandem suas perguntas, por favor. Teremos o maior prazer de respondê-las. Nós nos veremos, então, em breve, se Deus quiser. Amém.